Eu sei, você tá com aquela fome, né? Então eu tô aqui no Pastel do Trevo Unidade Pompeia pra te contar que eles têm uma novidade. Você já pode baixar o aplicativo do Pastel do Trevo aí no seu celular, é isso. Tanto na Google Play quanto na Apple Store. E aí tem promoções exclusivas só pro aplicativo. Legal, né? Ou então você pode vir aqui na Unidade Pompeia provar todas as delícias. Bom, você sabe, né? São mais de 40 opções de pastéis entre doces e salgados de 30 e 15 centímetros com recheio de ponta a ponta. E tem muitas outras opções também. Como, por exemplo, olha só, açaí com várias combinações. Tem também pastel doce. Esse daqui é de morango com Nutella. Olha só que delícia. E também tem lanches. Olha, essa opção pros vegetarianos é perfeita. Por quê? Escarola com queijo. No pão de ciabata ainda vem batata frita e aqui tem muito mais. E o Aproveita, você pode vir aqui na rua Ministro Ferreira Alves 730 ou então você também pode pedir pelo delivery 38719609. é pastel do trevo, uma delícia!